A república tem um problema sério de governabilidade, que força o Brasil a ser gerido através da corrupção. Isso cria uma desilusão com relação à república. Desta maneira, o povo não acredita mais nas instituições e a vida se transforma em um vale-tudo. Em outras palavras, em um completo desrespeito às leis e à civilidade. Palavras de sua Alteza Real, o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, quarto na linha sucessória ao trono brasileiro.